Pô, qual que é o chique que tem da vez agora? Dá tempo do sorveteiro? Tem o do Ronaldo, eu sou travesti, me come o Ronaldo. O sorveteiro, ele... Ele saiu da season passada, voltou nessa um pouquinho. É? É. Ele sai, ele saiu, ele voltou, ele voltou. Ele voltou nessa season. Mas essa ele voltou de coadjuvante, né? Ele não é o principal. Não, não, o principal não. O principal é o... Não tem mais o Dark Flash também? Não tem, hein? Não, do Dark Flash não, rapaz. Do... O que é o Dark Flash? Mas tu tá falando que não, pra eu não fazer o... Não, vou desfarsar, vou desfarsar. Ele tem uma... Ô, fui no... Tava no shopping esses dias, depois do Flow. Tava no shopping esses dias, juro por Deus, velho. Era no shopping? Não! No supermercado. Tá? Em Valparaíso, mano. Tomar no cu, 20 mil habitantes, pequeno pra caralho. 30 molecad... Não, 30 não, mentira. Nossa, 12, 13 molecadinhas. Todo mundo assim, ó. Mas é aquela banca inteira, velho. Juro, mano. Tava fileira. Você foi metralhado. Aí eu falei, ah, por favor, velho. Não faz, eu levanto você na hora, velho. Eu falei, mano, que desgraça, velho. E o moleque ali, vai, Dilere. Minha mulher do lado, meu filho. Eu tentando ser homem, não é sério? Porque homem com mulher é sério, né? Sim, tal. Eu falei, não dá. Só mandando assim, tentando esforçar. Eu vi na caixa e saí correndo no meio do corredor. Os caras não querem atrás, não. Eu falei, dá mesmo. Só uma desgraça, né? Tem um chique, cara. Uma vagabunda. Matheus chique, todo mundo tem. Tipo, eu lembro de um menorzão andando na rua. Eu não podia pisar na linha, por exemplo. Tu deve ter vários desses aí também. Tem, caralho. Ó, não podia pisar. Não podia. Agora tá de boa. Não podia pisar na linha. Se eu andasse por um lado da... Por exemplo, se eu passasse pro lado direito da árvore, eu tinha que voltar e passar do lado esquerdo pra ficar um a um. Senão o lado esquerdo fica com ciúme do direito, entendeu? É verdade. Essa é a doideira. Essa daí. Ô, se eu te contar. É umas coisas aqui na minha cabeça, velho. Que às vezes eu acho que eu sou burro. Porque eu perco tanto tempo fazendo essas desgramas na cabeça. Você acaba esquecendo o mundo, velho. É umas loucuras, igão. Você não tem ideia. Ah, mas aí é bom que não dá tempo de se preocupar com outras coisas também. Não é tão ruim assim, não. É, isso é bom. Verdade. Né? É. Verdade, né? E como é que tá o trabalho, cara? Cara, tá indo. Graças a Deus, velho. É? Tô lá na buia agora, mano. Porra. Os caras... Muita gente boa, velho. Eu entrei pela... Pode falar ou não? Pode, né? Pode. Tudo pode falar. Aliás, ele ia vir aqui comigo. Só que não deu. O cara da empresa BCM. O Samuca. É uma empresa BCM que eles pegam o contrato da buia. Que a buia é uma empresa chinesa, que é da Garena e tal. É uma empresa fodida, velho. Os caras tão investindo pra pôr no Brasil. E aí os caras falaram, mano. Os caras falaram, velho, quer vir com nós? Vamos fazer um negócio e tal. Até eles deram. Eles queriam fazer um podcast meu, mas eu falei, cara, eu não tenho capacidade pra isso, velho. Eu queria fazer, mas eu não tenho, mano. Fazer um podcast, mano, tipo... Cara, não tem como, velho. Ah, tem como um pouco, vai. Ah, não tem não, igual. Tem sim, cara. Será? Pô, tu é engraçado. Tu é bem, tu é aquelas mágicas. Por que que tu não conseguiria? Eu acho que autoestima, talvez. Bom, tá aí o grande problema. E eu não sou inteligente igual vocês, assim, por exemplo, mano. Bom, então tua régua de inteligência também tá bem baixa, né? Mas, cara, não precisa ser inteligente pra ter um podcast de sucesso hoje em dia, cara. Tem muitos aí provando. Então, mas, assim, entre os burros, eu sou, tipo, aquela taxa lá que começa de baixo pra cima, o mais burro do burro. Tá. Depois é eu, entendeu? Então, tipo, assim, aí eu... É porque não é questão de ser burro. É questão, assim, que, por exemplo, eu tenho que fazer live. Tenho um tanto de hora, um tanto de coisa, então meu foco é a live, né? Então, por exemplo, se eu for fazer, eu tenho que vir toda semana pro São Paulo, ou todo mês, gravar uns dois, três. Só que, assim, você imagina. Tipo, eu pegar pra fazer lá live... Não é live! Desculpa. Pra fazer o podcast, eu, por exemplo, mano, como que eu vou... Na verdade é que eu tenho medo. Pronto. Eu tava tentando inventar alguma coisa, mas num dia até a verdade é que eu tenho medo, é. Eu sou cagatrosso, velho. Eu tenho medo da porra, velho. Não é medo! Não é medo! Cala a boca. Boca, respeita a boca. Oi, boca. Oi, medo. É o medo, velho. Eu juro por Deus, é medo. Tem medo de não dar certo, de arriscar e não dar certo, e acabar dando chacota, sabe? Eu acho que é isso. Não, é burrice, minha, é burrice. E se foda, se virar chacota, foda. Ninguém vai fazer chacota que a Torette, que se foda. Ninguém vai fazer chacota de você porque um projeto seu não deu certo. É, então é burrice. Eu vi um monte de projeto meu que não deu certo. Eu fali durante quatro anos. Mas aí tu virou chacota. É verdade. Mas hoje, onde que tá, então compensa, tá ligado? O negócio é não desistir. Você vê aqueles... Agora eu tô... Agora eu tô... Ai, agora eu tô... Eu tô seguindo agora só um negócio emocional no Instagram. É mesmo? O dia inteiro vendo negócio de... Inteligência emocional. É, de... Autoajuda. Ah, você pode, Cristiano Ronaldo. Eu sou melhor. Tá ligado ele falando? É mais ou menos esse tipo de coisa. Eu sou melhor, eu posso, não sei o quê. Aí tu vai cagar vendo essas porra? Não, cagar não. O dia inteiro, viado. O dia inteiro depois da live. Nem tô dando mais atenção pra mulher pra ver isso. Pra ver se o cérebro dá uma... Eu acho que eu preciso de psicólogo, viado. Mas será? Ah, deixa eu pensar aqui. Eu acho que eu preciso de um psicólogo, igual. Tem psicólogo lá em Valparaíso? Tem, minha mãe é psicóloga, só que não pode consultar com parente. Não dá certo, não. Não, não dá. Não dá porque eu quero xingar ela, ela me xinga, vira aquele rolo. Não, parente é, não dá. Minha mãe também é psicóloga. É? É. Ah, não dá certo. Também dá o VP aí, só de raiva. Não tem como. Mas tem... É, é que você tá no interior, né? Você não pensa em ir pra São Paulo, pô? Eu penso, mas aí você vê. É foda, a mulher do cara tá lá, o parente da mulher tá lá, o parente dele tá lá, a família dele inteira tá lá, o caralho. Pô, mas tu tá na idade já, né, cara? Mais um motivo pra sair de lá, pô. Verdade, né? Por esse ponto de vista aí, agora ele me fudeu, tá ligado? Se eu pensar, é verdade, mano. Eu acho que eu... Mas isso não passa pela tua cabeça, não? Eu tinha... Toda vez que eu converso com alguém assim, me dá vontade de vir, sabe? De fazer alguma coisa, de sair pra vida, né? Porque, querendo ou não, eu fui criado igual um mimado pra caralho. Mesmo com três irmãs, eu era aquele filho assim, tipo... Minha mãe, não, eu vou enquanto eu não tiver um homem, eu não paro. Ela falou que ela podia ter 30 mulheres, enquanto eu não tiver... Então eu fui muito mimado, desde criança. Então eu sou meio que... Pra você ter ideia, minha mãe até fazia as coisas pra mim, porque ela sabia que era meio retardado, então eu falei, eu vou ajudar essa porra pra não, né... Pra ver se passa de ano na escola. Então ela fazia até as tarefas de casa pra mim, mais ou menos. Tipo, toda vez. Entendi. Então, aí eu era muito mimado, cara. Aí eu, porra... Aí eu fui... Perdão, eu cresci assim, mano. E aí o que acontece? Desculpa, Miguel. Aí o que acontece, mano? Eu, porra... Eu não consigo ter um... Por exemplo... Um negócio assim... Eu não sei se é um problema psicológico, mas dentro de mim parece que eu não consigo ter aquela garra, aquela persistência, assim, de falar, mano, eu tenho que ir, eu tenho que vencer, eu tenho que lutar, eu tenho que... Sabe? Então eu não consigo ter isso, cara. Não sei se é... Mas talvez você... Talvez você... Assim, mas assim, a tua trajetória até aqui demonstra que você praticou isso. Mesmo que você não tenha prestado atenção, tá ligado? Isso. Mas assim, você praticou isso, que você chegou agora num lugar que, porra, tu... Pô, tu tava no... Que nem nosso. Gente, tire, caralho. É. Graças a vocês. Obrigado mais uma vez. E como é que tá lá o teu esqueminha lá com o Guaraná? Ainda existe? Com quem? Com o Guaraná Antarctica. Tu não gravou uns bagulho lá pra Cosa Nostra? Pro canal deles no YouTube? Tô maluco? Não lembro, cara. Mas bom, então não deve ter... Então eu devo estar maluco. Não deve ter. Deve ter. Eu ia lembrar. Não, o meu é da Rox. É? É energético, é. Tu não fez nada pro canal do Guaraná Antarctica? Não. Então eu tô maluco. Deve ter sido... Não, não, foi da Rox. Deve ter sido outro deficiente. E o pessoal do Guaraná tá... Deve ter sido outro deficiente. Com todo respeito aí dele. Desculpa, deficiente. Oi, deficiente. Oi, deficiente. Tudo bem? É. É. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL